Voltamos a apresentar o Conexão Unisinos pela TV e pela FM 103.3. Hoje o Conexão Unisinos começou a exibir uma série especial sobre o modelo de escolas nas universidades, um conceito que a Unisinos já adotou. E para entendermos mais sobre o tema, estamos aqui hoje no estúdio com a professora Ieda Svirsky de Souza, decana da Escola de Gestão e Negócios da Unisinos. Bom, professora, em junho de 2013 foi lançada então a Escola de Gestão e Negócios, participaram desse evento profissionais do mercado nacional e internacional, professores e autoridades da Unisinos. Na reportagem que a gente fez para o Conexão Unisinos na época, o dirigente do grupo Coester, Marcos Coester, afirmou que as empresas são os clientes desse processo de educação que vão contratar depois os egressos. Como a senhora vê essa afirmação? Não, o Coester está coberto de razão. Nós estamos falando de um sistema, a economia, a sociedade e a contribuição que uma universidade, por meio de suas escolas, faz. Todos esses atores, eles compõem o mesmo sistema. E nós, nessa iniciativa de estabelecermos essa direção dada pela missão da escola, pelos seus projetos, nós estamos buscando responder de forma a mais ótima possível a um desafio de contarmos aqui no sul do país com uma escola de gestão e negócios que possa ser reconhecida externamente por padrões de excelência. O nosso principal projeto, hoje, na escola, é fazer com que essa escola seja acreditada. O que significa isso? Essa linguagem fica muito simples se a gente compara a iniciativa que empresas buscam, de buscar padrões de qualidade. Padrões de qualidade reconhecidos externamente, como uma ISO, como um prêmio da qualidade do PGQP. Nós, ao estabelecermos a ideia aqui de que vamos oferecer às empresas, aos alunos, aos nossos públicos, um padrão de excelência e formação, essa iniciativa vem sendo acompanhada de um trabalho que busca o reconhecimento que escolas de negócios no mundo buscam. Hoje, no Brasil, o grupo de escolas acreditadas é menor do que três. Então, nós estamos trabalhando com muito empenho para ampliar esse grupo e para que nós sejamos mais uma escola brasileira a compor esse seleto grupo de escolas de negócios acreditadas. A acreditação, por si só, ela é só um padrão de reconhecimento, mas a relevância disso, o que isso simboliza e significa, é que os padrões conferidos a cada curso, a cada projeto, são padrões de qualidade. Então, no esforço de melhorar o trabalho em cada sala de aula, na formação de cada professora, no estímulo a cada aluno, no cotidiano de cada projeto, é nesse somatório que a nossa acreditação chegará. Professora, a gente quer voltar então a falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor então como os cursos da escola de gestão e negócios está contribuindo para a indústria. Essa pergunta é imensa, mas vamos tentar ser pontuais. Um aluno, as empresas estão buscando alunos aqui. Então, isso é um sinal significativo. Prova disso é o próprio parque tecnológico que nós temos aqui, que muitos recrutam alunos da universidade. Aproveitam esse conhecimento gerado aqui dentro. O aluno egresso da Unicinos é muito bem recebido no mercado. Nós, semanalmente, recebemos demandas de empresas que buscam recrutar alunos dos nossos cursos aqui no nosso ambiente. E isso é um sinal da contribuição. Além disso, a nossa preocupação em nos tornarmos cada vez mais internacionais também revela um lado, um braço forte, dessa contribuição. É estar, formarmos aqui, com algo que é muito importante que seja dito. É assim um diferencial, e que se refere a um diferencial do que significa uma escola de negócios na Unicinos, a ética nos negócios hoje é um tema central. E a nossa escola de negócios, ela nasce dentro de um escopo, de uma universidade jesuíta, em que o desenvolvimento econômico não é jamais descolado do desenvolvimento social. E isso está na missão da nossa escola, de pensar desenvolvimento, pensar educação para os negócios, mas pautada por valores éticos e pautada por uma ideia de sustentabilidade. Professora, para a gente finalizar, então, a gente gostaria que a senhora comentasse rapidamente os planos que a escola vem tendo e os futuros planejamentos da escola de gestão e negócios. Então, de forma sintética, os projetos da escola, os projetos estratégicos da escola, é a acreditação da escola junto às instituições acreditadoras internacionais, é a internacionalização da escola, é o fortalecimento de uma iniciativa que já está e que agora, com a escola, ela ganha mais força, que é o eixo empreendedorismo e inovação, é o fortalecimento dos grupos de pesquisa, aí estão os nossos projetos centrais. Está certo, professora. A gente gostaria, então, de agradecer a presença da senhora e um bom trabalho para vocês. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. E para quem gostou da conversa e também se interessou pela escola, pode acessar o site unicinos.br barra escola de gestão e negócios e conferir mais informações, então, sobre essa escola. Obrigada, professora. Até a próxima, então. Obrigada a vocês. Bom, e amanhã a gente continua recebendo os decanos das escolas da Unicinos aqui no estúdio. É isso aí. A entrevista desta terça-feira será com a professora Ana Guimarães, decana da Escola da Indústria Criativa. E agora é o tempo. Depois de um domingo com sol, a semana também iniciou com o tempo seco para os gaúchos, mas a quantidade de nuvens deve aumentar durante o dia. À noite, há riscos de pancadas de chuva e a máxima hoje fica na casa dos 30 graus. Para amanhã, a previsão é de clima chuvoso. Confira os detalhes. Nesta terça-feira, o tempo fica ensolarado entre as regiões sul e oeste do estado. Na serra, o tempo fica instável e nas demais regiões chove no fim do dia. Nos vales e em Costa da Serra, o tempo fica ensolarado com possibilidade de chuva no fim da tarde. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 18 e 30 graus. Em Garibaldi, os termômetros marcam entre 16 e 28 graus. Em Morro Reuter, a mínima é de 14 e a máxima de 25. Em Sapucaia do Sul, as temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. Entre a mandaí, mínima é de 19 e a máxima atinge os 31 graus. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir a série completa sobre os decanos da Unicinos que estamos fazendo durante essa semana no nosso canal, youtube.com.br Aproveite para participar, enviando sugestões ou comentários. Anote os nossos endereços. facebook.com.br A gente se vê amanhã. O horário do nosso encontro é ao meio de 30. Então até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho